O acordo firmado entre a Secretaria Nacional do Consumidor e o Conselho Nacional de Justiça vai permitir a integração da plataforma consumidor.gov.br ao processo judicial eletrônico no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reúne 13 estados mais o Distrito Federal. Com isso, quem entrar com uma ação judicial contra uma das 524 empresas cadastradas na plataforma do consumidor do governo federal, poderá tentar uma negociação online sem prejudicar o processo judicial. O objetivo é tentar uma conciliação diretamente com o fornecedor para resolver o problema mais rápido sem superlotar os tribunais. A plataforma consumidor.gov.br já realizou mais de 2 milhões de atendimentos, resolvendo 81% das reclamações em menos de 7 dias. No Amazonas, o site teve mais de 18 mil registros. Já a região norte totalizou quase 78 mil reclamações.